O relatório apontou que o Paraná registrou o maior índice de acidentes em linhas férreas em todo o país nos últimos cinco anos. Em Curitiba, só essa semana foram dois acidentes com duas mortes. Atravessar a linha férrea parece estar cada vez mais perigosa. Os atropelamentos com morte chamam a atenção. No mesmo dia, um homem de 45 anos, aparentemente embriagado no bairro Boqueirão, e de uma mulher de 75 anos no bairro Cajuru, voltam a alertar sobre o problema dos acidentes com os trens nos perímetros urbanos das grandes cidades. Os nossos locais de travessia não têm um sistema avançado de segurança. Basicamente, é uma placa sinalizando aquele tipo de travessia. E também a gente tem que pontuar as travessias clandestinas, que é aquela linha de desejo da comunidade. Ela não quer ir até lá na travessia segura, então acaba improvisando travessias que não têm visibilidade para fazer a travessia, e o condutor do trem, ele não tem visibilidade também desses pedestres. O último relatório apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres aponta que foram 154 registros na capital. Os números mostram ainda que o Paraná é o líder em acidentes de trânsito em casos que envolvem locomotivas. Uma proposição para solucionar os problemas já foi apresentada ao Ministério dos Transportes para saber como resolver os pontos críticos. Segundo a Sobretendência de Trânsito em Curitiba, o vandalismo tem prejudicado também as ações de segurança nas ferrovias. Atualmente, cada passagem em nível custa em média um milhão de reais para ser instalada. Além do custo mensal com controladores, cabeamentos, cancelas, sensores e manutenção além da energia elétrica. A linha férrea é a mesma estrutura no Brasil e as cidades vão crescendo com seus planos diretores e se expandindo. Então, essa exposição ao risco acaba sendo maior frequente.